O time praticamente classificado para a segunda fase, mas nos fala dessa goleada aí do acadêmico. Graças a Deus a equipe se comportou bem dentro do campo, trocou bons passes. O time está encaixando durante o campeonato aí, está melhorando a cada vez. E é isso aí, cara. Com muita luta, garra e com qualidade, trabalhando a bola, a gente vai chegar. Já graças a Deus eu pude estar dois anos aqui, consecutivo e fui campeão com Santa Cruz e o Palmeirinha. E espero também com o acadêmico agora fazer história. Terceiro ano que eu jogo em Nova Lima e o terceiro título. Tá certo. Agora você entrou bem, colocou ali na cara do gol o Kelly, fez uma grande jogada pela direita ali. Graças a Deus a gente vai, durante o tempo vai passando, a gente vai ficando mais maduro. O tempo limita um pouco as condições físicas, mas a gente faz uns pré-passos durante a semana, tenta ajudar da melhor forma. Para poder chegar nessas fases finais, chegar com tudo e poder brigar pelo título também. Você disse, foi campeão no Santa Cruz, campeão no Palmeirinhas. Tá sentindo cheiro também de título com esse time do acadêmico? A gente vai devagar, com os pés no chão, muita luta, a galera é boa, o time todo se entrega. A rapaziada acolhedora aqui, então só tenho que agradecer a todos pela confiança e espero poder ajudar, como foi no Santa Cruz e no Palmeirinha. E tenho certeza que dá para a gente sair campeão aí, mas com os pés no chão, um passo de cada vez.